Fala aí pessoal do canal Chaveira Bel, hoje vou mostrar pra vocês como fazer uma chave, como é confeccionada a chave pantográfica, a chave do carro com perfil assim, esse perfil aqui, já vou pegar aqui, ó. Hoje eu vou mostrar pra vocês como é feita a chave neste perfil, ou seja, o corte não é feito nas laterais da chave, não é feito nessas laterais aqui, não é feito dos lados, é feito dentro. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que é feito esse corte na íntegra, tá, vou colocar aqui, desculpe o cenário, me perdoe a pouca luz, tá, eu vou tá ligando a máquina agora, você vai tá vendo aqui, note que aqui, né, existe duas chaves, é, duas chaves lisas, ou seja, ela não vai gerar corte, mas pra você ver como é que é a dinâmica mesmo, tá, mas pra você ver como é que é a dinâmica, essa máquina aqui é uma máquina importada, né, é a Defubent, não me tá me pagando nada, mas é, a dinâmica dela basicamente é isso, tá, eu vou tá ligando a máquina e mostrando pra vocês como é a dinâmica da, da máquina, como operar, como que a gente faz com, como a gente corta ela, basicamente é isso, ó, seria, essa é a lâmpada e essa é a máquina, deixa eu só tá ligando aqui que tá tudo zoado aqui, um minutinho só, tá, vocês vão ver a máquina, né, admirem aí a máquina, enquanto eu ligo ela, e bem interessante essa máquina, porque ela faz chaves especiais, né, os carros mais novos ela, ela faz então eu vou ligar aqui pra vocês verificarem, né é, vou ligar a máquina aqui esperem um instante eu vou também ligar o ventilador aqui pra não pra ter um efeito legal tá bom, pessoal? e só lembrando só lembrando que você que gosta do canal Chaveira Bel aí é curte os nossos vídeos, né no canal aí dá um like pra gente aí, um vídeo um pouco extenso e bora lá hoje então, pessoal fazer a dinâmica de como é feita a Chave olha, o barulho dela é chato, ó olha, o barulho dela é chato, ó ó, você, você tá fazendo grito aqui, ó pode liguei aqui, o barulho dela é chato, ó é chato, ó Ela tem esse drive Esse braço aqui E ela anda No caso ela também Abaixa Seria assim Muito bem Ela abaixa Esse braço aqui Abaixa ela Por que ela não cortou Exatamente porque ela está bem regulada E existe duas chaves E as duas chaves Tem um padrão Como seria o corte Seria idêntico a da outra Como uma não tem nenhum corte Vou puxar aqui para vocês verem Uma não tem nenhum corte A outra também não vai ter nenhum corte Tá bom pessoal Aí ficou Quem gostou dessa Dessa dinâmica Dá um joia No nosso canal do Youtube Compartilha esse vídeo Com seus amigos E se inscrevam no canal Do Chaveiro Abel É Que nós estaremos fazendo mais vídeos Um abração aí Joia pessoal Um abraço Tchau tchau E dá muitos likes aí pra gente Tá bom Se inscrevam no canal Fiquem aí com a imagem da máquina aí Tá bom Um abraço Tchau 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 Tchau